A cerimônia aconteceu no auditório da Fancute, onde foram empossados 16 membros entre conselheiros titulares e suplentes para um mandato de dois anos. O conselho é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e desenvolve estratégias e supervisiona a implementação de políticas de saúde do município. O Conselho Municipal de Saúde é fundamental para o acompanhamento de todo o trabalho da gestão municipal. Então, recebê-los, empossar esses novos conselheiros, que vêm com todo o gás de trabalho, isso para a gente é muito importante. Então, o que a gente quer é realmente diminuir a distância, estreitar os laços e fazer um trabalho muito melhor pela saúde do município de Macapá. Então, a gente está muito feliz de poder receber esses novos membros que farão a composição do Conselho no ano de 2024 e 2025, porque nós temos muito trabalho pela frente. E é com todo esse gás que um dos titulares do Conselho e representante do Instituto Brasil Futuro pretende atuar nos dois anos participando da saúde municipal. O Instituto, juntamente com os nossos pares, nossos outros conselheiros, nós vamos atuar da seguinte forma. Nós vamos atuar, primeiramente, na fiscalização. Na fiscalização orçamentária, na fiscalização de infraestrutura que o nosso município tem. Apesar das grandes demandas que nós temos, a Prefeitura vem fazendo um bom trabalho. Porém, precisa sim de mais fiscalização, precisa de mais ênfase do Conselho. E nós vamos atuar dessa forma, nesse momento, nesse bien. A cada dois anos, entidades e organizações da sociedade civil com abrangência e representatividade municipal comprovada podem se inscrever para compor o Conselho, fortalecendo a participação da comunidade na tomada de decisões relacionadas à saúde. O Conselho Municipal de Saúde é feito por três segmentos sempre presentes. A gestão, os profissionais de saúde e os usuários. Os usuários, eles compõem 50% das nossas cadeiras do Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente tem aí a participação de todos os segmentos envolvidos direto ou indiretamente na saúde que podem opinar, que podem sugerir, que podem fiscalizar, junto com a gestão municipal. No caso, essas pessoas que são fora da saúde são pessoas da própria comunidade? São instituições ligadas à comunidade. Associações, sindicatos, grupos de trabalho. Existem regras para fazer parte, mas todos os usuários podem fazer parte desde que sigam o regramento de inserção junto aos conselhos municipais.